Todo mundo sabe que ele gosta de correr Seu sonho é uma moto, resgate um dia a ser Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer Rikizum, Rikizum Tem a solução Coturando aventuras e muita diversão Seus amigos vão também DJ, Lupe e Kuchu Se você tem um problema, ele vai te ajudar Rikizum, Rikizum O Resgate das Pizzas Uou! Uhul! É! Isso é zuntástico! Eu chamei isso de eris úteros Não é um nome muito legal? E além de divertido, eles podem ajudar muito nos resgates Uau! Obrigado, Maxwell Obrigado, mamãe e papai Eu vou voar mais um pouco Oh-oh! Parece uma emergência É melhor a gente ir, Hank Peraí! Posso usar meus L-Zuntteros Fantásticos? Oh, esse nome é legal mesmo Sinto muito, Rikizum Você tem que pedir para o Maxwell te mostrar como usar primeiro Ah, tá bom, mãe Então vamos lá, Rikizum Vamos ler as instruções Isso não vai demorar muito, né? Não, não Tenho certeza de que é super simples A gente só precisa pegar o manual de instruções Vamos ler mais tarde Preciso mostrar para os meus amigos Mas, Rik, as instruções Olá, que pizza vocês vão querer? São quatro de abacate Cinco de abacaxi E uma de espinafre e manga O que foi? Eu que inventei É uma delícia Tudo bem Uma porção de pizzas para o piquenique de pizza da senhora Motoké Obrigada, Papa Willy Oi, pessoal Rik, o que é isso? É, certeza que não tinha uma caixa misteriosa acoplada nas costas antes Vejam só isso Elisúteros vão Isso é muito legal Rik, você está bem? Sim Eles só fazem isso quando eu tento andar para frente Não tem instruções? Eu adoro instruções Principalmente quando elas demoram um tempão para ler Eu estou bem Eu só preciso de um pouco mais de treino Tudo bem Mas só depois do piquenique de pizza da senhora Motoka É igual um piquenique, só que com pizzas Duas coisas legais numa só Tá bom Vamos nessa Vrum, vrum, vrum Chegamos, senhora Motoka As pizzas estão a caminho Vocês estão animados? O piquenique de pizza seria mais legal se tivesse pizzas nele Não se preocupe, Troy Tenho certeza que o Bleep já vem vindo Ele pode ter perdido as pizzas Derrubado as pizzas Se perdida com as pizzas Adoro dizer pizza, pizza, pizza Agora estou com mais fome ainda De pizza? Pizza, pizza, pizza Puxa vida, Rik O que é isso nas suas costas? Alguma coisa nova? Eu adoro quando me perguntam isso Elisúmpteros, vão! Uau! 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 Elisúmpteros, que coisa fantástica! Uau! Uau! Bibi, as pizzas chegaram e eu não derrubei nenhuma delas As pizzas caíram todas! Sinto muito É que eu ainda não me acostumei com os Elisúmpteros Talvez ainda precise de alguém que te ensine a usá-los Essa de peperoni está boa E a de cogumelo não está com tanta terra assim Salvem as de espinafre com manga e deixem o resto Eu posso dar um jeito Ah, ah, vou buscar mais pizzas Mas você não é uma moto de entrega de pizzas que nem eu Não está vendo, Boné? Mas eu posso trazer mais pizzas para cá super depressa Isso resolveria o problema Ei, Ashley, quer pegar pizza para nós dois? Legal! Desculpa, senhora motoca Mas vamos buscar as nossas pizzas para fazer um piquenique Pizza, pizza, pizza! Vroom! Vroom! Eu vou buscar pizzas novas para o seu piquenique, senhora motoca Eu prometo Vou pedir agora para estarem prontas quando chegarmos Isso, bem pensado, escute-o A minha pizza vai ser de nozes e abacate Eu acabei de inventar isso O pedido está feito Pizza, pizza, pizza! Ah, olá! Vocês estão aqui para o piquenique? Ah, é, a gente está aqui para um piquenique Legal! Acabei de terminar as pizzas do piquenique Dez pizzas? Legal! Oi, Papa Willy Ah, Rick, sinto muito As pizzas acabaram Nós estamos fechados Fechados? Mas acabamos de pedir dez pizzas para o piquenique da senhora motoca Vroom! Vroom! Pizza, pizza, pizza! Nós pedimos dez pizzas E eles estão com dez pizzas Será que... Eles pegaram a minha de nozes e abacate Ah, não! Ashley! Troy! Esperem! Essas pizzas não são suas São sim O Papa Willy deu para a gente A gente pediu elas e pegou Olha como a gente está levando elas bem E aposto que vamos ser melhores ainda para comer Eu sou o melhor em comer Temos que pegar as pizzas de volta Senão não vai sobrar nenhuma para o piquenique Elisúteros vão! Será que vai conseguir ir atrás deles com isso? Você só consegue andar para trás Tá, então eu vou atrás deles de marcha ré Vroom! Vroom! Sinto muito, gente Essas pizzas são para o piquenique da senhora motoca Rikki! Cuidado! Tchauzinho! A gente guarda um pouco de pizza, pizza, pizza! Rikki, você tá bem? Sinto muito. Ainda não tô acostumado com isso. Eles são difíceis de usar. Ah, eu devia ter aprendido com o Maxwell antes de sair com eles. Puxa, puta, puxa vida, que confusão! A ponte está fechada. Até o problema ser resolvido, podem voltar, por favor, motoquinhas. Não vamos conseguir pegar a minha pizza de nozes e abacate. Nem as outras pizzas também. A senhora motoca vai ficar tão chateada. E eles estão lá do outro lado. E só dá pra chegar pela ponte. A não ser... Eles um ter os vãos. Você vai voar de novo sem saber como usar eles? Não, nada disso. Rikki, você voltou. Eu tô pronto pra aprender. Me mostra como se usa os alisúlteros. Oh, a barriga de quem está rogando dessa vez é a minha. Bom, tenho certeza que as pizzas vão chegar logo. Assim espero. Então é pop-click pra ir pra trás e click-pop pra ir pra frente. Legal. Pop-click pra trás, click-pop pra frente. Entendi. Vamos treinar um pouco mais. Aí talvez você fique pronto pra voar. Tá, mais uma vez. Cadê o Rikki? Será que não sabe que as nossas pizzas já devem ter sido comidas e não por nós? Olha, ele conseguiu. Ele tá voando pra frente. Vamos subir pro penhasco para a brisa e fazer o nosso piquenique lá? Ei! Uhul! É um agarrador de pizzas voador. Proteja as pizzas! E... Brum! A gente já disse que as pizzas são nossas. O Papa Oli deu pra gente. Prontinho! Já podem passar. Brum! 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 Ah! Eles estão indo pro penhasco para a brisa. Vamos correr! As pizzas eram pro piquenique da senhora motocic. As pizzas são nossas! As pizzas! Uau! Eu achei que fosse bom de equilíbrio. Mas não sou. Socorro! Rikki ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Prepar... Valeu, Rikki! As pizzas! Principalmente a minha! Deixa comigo! A senhora motocic vai ficar tão feliz! Rikki! Então, essas pizzas eram mesmo da senhora motocic? Achamos que eram nossas. Podem comer se vierem com a gente. Ainda tem tempo pro piquenique de pizza. Piquenique de pizza! 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 Um pouso perfeito! Uh! Olha só, Rikki! Você está craque agora! Uh! É! Agora eu sei como usar os helisúteros! Yey! Uh! E as pizzas chegaram bem na hora! Será que pode pegar um pedaço pra mim antes que seja tarde demais? É pra já! Vamos lá! Oh! Rikki ao rescate de novo! Hehehe! Rikki Zoom! Rikki Zoom! Rikki Zoom! Versão Brasileira Vox Mundi. Poxa a aventura de muita diversão Seus amigos vão também! DJ! Rupi! Rudeu! Rikki Zoom! Rikki Zoom! Rikki Zoom! Rikki Zoom! Tchau, tchau.